Bora lá rapaziada, mais uma missãozinha, Neighborly Help. Basicamente você vai ter que vir aqui no Airfield, meu velho. Nessa posiçãozinha aqui ó, tanque de combustível, 145126. Você pode vir pelo Delta, pelo Lima, pelo Delta 3, onde você quiser. A missãozinha ó, mamão. Tem duas opções de entrada, uma é um buraco aqui ó, aquele buraco ali, uma quininha. Ele é... caramba, eu tô olhando aqui, mas aqui não aparece o muro. Bom, é no canto do muro. A outra entrada é pelo portão, que é esse aqui. Vem comigo, eu vou ir pelo portão, já sabendo que eu limpei essa lateral. Então, minha preocupação vai ser dos NPC do outro lado e do portão, óbvio. Vem com nós, vou mostrar pra vocês que ela é muito fácil. Essa daqui é fácil. Tem gente aqui já. A bala tá comendo. Então, cuidado. Lembrando que eu tô jogando no PvE, não tô no PvP. NPC pra mim é o meu maior problema no caso. Não são players. Então, eu não vi ninguém, hein? Se eu não vi ninguém, eu continuo. Bom, tem um lá no fundão. Se não, vai me atrapalhar. Eu não vou atrapalhar ele. Opa, você não atirou em mim não, né? Não. Desde que um não interfira na vida do outro, meu amigo. Com alegria, é isso. Não conheço bem essa área. Tô indo com cara e coragem. Basicamente, o que você tem que fazer, ó. Vai localizar esse caminhão. Opa. Vai localizar este caminhão. Atrás desse caminhão tem essas bombas. Bomba de combustível, né? No caso. Vamos lá. Não é bomba, bomba. Vai vir atrás aqui, ó. Queca. Chegou a primeira. Beleza. Nossa, e a outra ali, ó. A outra tá aqui, meu velho. Pronto. Missão completa. Só isso. Mais nada. Fácil, fácil. Beleza? Gostou? Achou útil? Curte e compartilha. Se não quiser ficar sem as dicas, velho. Ativa o sininho. Tamo junto. Valeu. Valeu.